Música O estádio municipal radialista Marelênio recebeu na manhã do último domingo a 14ª edição do Jogo Solidário do 30. O evento faz parte do calendário da cidade e reúne jogadores de diferentes gerações. O prefeito Bruno Siqueira esteve presente e entregou a pedido dos organizadores placa homenageando Toledo, ex-jogador e maior artilheiro da história do Tupi com 159 gols marcados. Ele aproveitou para visitar as obras nos vestiários do estádio, oportunidade também para rever amigos. É uma alegria muito grande rever essas pessoas num jogo solidário no final do ano com os amigos. Alguns deles que estão aqui são na época que eu jogava futebol, é uma época realmente na minha escola, na rua, com os amigos e encontrá-los aqui é sempre muito gratificante. Um desfile de grandes jogadores e uma goleada de solidariedade. Todos os participantes doaram litros de óleo, mantimentos que foram destinados à Fundação Ricardo Moisés Júnior. Este evento contribui muito para nos ajudar porque a Fundação sobrevive de doações e com isso, tendo esses eventos, através deles nós conseguimos essas doações justamente para a sobrevivência nossa. Neste ano, os jogadores entraram em campo vestindo camisas com frase retirada do hino do Tupi. Homenagem dos organizadores pela conquista do acesso à Série B do Brasileirão. E pensar que essa história do jogo solidário do 30 começou de uma pelada entre amigos e cresceu. É a nata do futebol de Juiz de Fora e é um evento que nós podemos dizer que é uma oportunidade ímpar para todos eles de fazer parte desse evento e disputar um jogo aqui no Estádio Municipal Radialista Maria Helena. E como em toda boa pelada de fim de ano, o que não faltou foi resenha. Afinal, era a oportunidade de colocar o papo em dia. Renato Santiago é de Juiz de Fora, mas há anos mora em São José dos Campos. Ele estava feliz da vida em reencontrar amigos como Léo Devanir, mas não queria sair de campo com resultado adverso. Além do clima de confraternização, lógico que tem a rivalidade, um quer ganhar do outro para poder ter um ano de gozação aí pela frente. A rivalidade das antigas, né? Tupi Esporte, Tupi Tupinambás, tinha o núcleo do Flamengo, mas é sempre bom. Hoje aqui é só brincadeira. Eu acho que a iniciativa também de ajudar a Fundação Ricardo Moisés também com doação também, isso é importante. Eu acho que todo mundo ganha, Juiz de Fora ganha, todos nós ganhamos. Música 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 Música